Obrigada, Sr. Presidente. Também de uma forma muito sucinta, a proposta do PSD pretende, essa sim, fazer, termos adotar aquela linguagem inclusiva. Atualmente, nas Convenções sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, já não se utiliza a Trinologia Cidadão, mas pessoas com deficiência. Daí o PSD pretender a alteração, desde logo, da epígrafe para pessoas com deficiência e sendo que a proposta, de uma forma geral, visa precisamente a harmonização daquele que é o texto constitucional com aquela linguagem inclusiva atual e que são os termos adotados pelas Convenções dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Em grande parte, é precisamente essa a grande alteração para que seja realmente uma linguagem inclusiva e ultrapassemos a expressão cidadãos, até porque a própria expressão cidadãos é exclusiva em termos daquela que é a linguagem da deficiência, até pelo conceito de cidadão que pode trazer-nos aqui algumas questões em termos daquela que é a proteção especial e na qual, julgo, que todos aqui estejamos a convergir para uma proteção especial para as pessoas com deficiência. Tendo em conta, avançado a hora, Sr. Presidente, se me permite, eu comentaria também já as restantes alterações por uma questão até de economia de tempo para os nossos trabalhos. Relativamente à proposta do PS, já fiz, porque também basicamente acaba por ser essa a matéria que trata, tem a ver apenas com a questão da harmonização linguística. Relativamente à proposta do Bloco de Esquerda, coloca aqui duas questões diferentes, também procede a alteração da terminologia na mesma cena da proposta do PSD, o mesmo para a do PCP, portanto todas elas estão a fazer esta atualização relativamente às questões. O Bloco de Esquerda coloca-nos aqui uma questão que tem a ver com a atualização do regime dos menores ou tutores que atualmente consta na lei, mas que entretanto, fruto daquela que foi a evolução da nossa lei, também o mesmo sede com a do PSD, que não fez aqui nenhuma alteração, mas realmente a terminologia atual pelo regime do maior acompanhado é que nós temos aqui a questão dos acompanhantes, no caso os maiores acompanhados, porque já não são tutores, passaram a ser acompanhantes e portanto isto também não tem nenhuma alteração de fundo quanto ao texto constitucional, mas sim uma atualização da própria linguagem para harmonizar com aquela que é a legislação atual. Isto é uma questão, o tempo, embora seja percebidamente perceptível na linguagem, mas de facto em todas as outras propostas se mantém a linguagem que já existia e que existe na atual versão em vigor na atual constituição, mas de facto isto é uma atualização, portanto temos que ponderar se faz sentido fazer-se a atualização, porque ela de facto em termos efetivos não traz nenhuma alteração que não seja também esta. Depois temos aqui outra questão que tem a ver com o número 2 e aqui sim temos uma grande alteração de fundo, que é uma alteração que tem a ver com aquele que tem sido o caminho que temos vindo a percorrer nas matérias da deficiência que tem a ver com a questão da promoção da vida independente. A promoção da vida independente, aliás o PSD também a tem vindo a defender ao longo das, já vem nas anteriores legislaturas e continuamos a fazer um caminho, há que é algo que eu tenho bastantes dúvidas e que não tem a ver com aquela que é a intenção, mas com a forma densificada como está, porque chegámos ao ponto de falar de acordo com a convenção internacional, parece-me que isto é um texto que acaba por criar aqui demasiado peso na própria frase, na própria forma como a proposta está alterada, não tanto com a bondade da proposta, porque de facto parece-nos que traz aqui algo a mais e que temos que de facto caminhar para uma outra visão também das pessoas com deficiência, que é fundamental cada vez mais os vermos como sujeitos ativos e integradores da sociedade, naturalmente com uma proteção especial e uma discriminação positiva onde ela seja necessária e de uma forma geral por agora, Sr. Presidente, nada mais. e aí e aí Vamos lá.